O Elon Musk está realmente revolucionando a vida da galera que viaja de motorhome. A Starlink RV é uma antena projetada para você poder se conectar, tem internet rápida de alta velocidade em qualquer lugar. Na maioria das vezes, ela funciona muito bem, fixa nessa posição, só que ela não é projetada para isso. Ela tem um sistema, um sistema de motores que faz o rastreamento dos satélites para sempre garantir a maior velocidade. Mas para que a gente tenha internet rápida aqui, durante o trajeto, durante as viagens de motorhome, a gente colocou ela fixa aqui no teto. Só que a gente tem também a opção de colocar ela no modo padrão de fábrica, que é rastreando os satélites. E para isso, pessoal, num simples passe de mágica, ela está aqui montada e prontinha para começar a rastrear os satélites que estão por aí. E ela faz isso para sempre buscar o melhor sinal. Muitas vezes tem uma obstrução, então é necessário que você saia dessa obstrução para ela fazer o rastreamento. Uma outra opção também que a gente tem é colocar ela lá embaixo. Caso a gente não queira ficar estatelado no sol, quer aproveitar uma sombrinha, isso proporciona uma obstrução muito grande. Basta a gente descer com a Starlink e colocar ela lá no gramado. Ela tem um fio bem grande. E você consegue, dentro do seu motorhome, aproveitar toda a internet rápida, toda a facilidade. Antena removida, todo o fio da Starlink fica aqui. A grande parte dele fica aqui no deck. E a gente deixa aqui para a gente poder colocar ela em qualquer lugar. Tanto aqui no deck, quanto na parte de baixo. Então, bora lá testar lá embaixo. O roteador da Starlink, ele fica aqui em cima dessa prateleira. Não ocupa espaço, não emite luz. Isso é uma vantagem muito grande. Não tem aquele ledzinho enchendo o saco. E ele fica aqui, quietinho no canto. E aqui nesse cantinho, nessa portinha aqui, a gente consegue pegar a base dela. A gente armazenou ali. Ela compartilha o espaço com algumas almofadas, mas não atrapalha de forma alguma. Então, a gente retira a base daqui. Leva para fora. E aí, a gente procura o melhor lugar, sem obstrução, para que você tenha uma internet muito rápida. A gente está aqui agora numa represa, que fica a uns 30 quilômetros de Cuba. E tem um lago muito legal aqui. E a gente veio aqui hoje para testar o nosso bote. Já já a gente coloca um vídeo aí, mostrando todos os testes. Nosso bote com motor elétrico. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. O que eu queria compartilhar com vocês é, a gente vai passar a noite aqui. E para isso, a gente está verificando a nossa internet. E a gente vai fazer um teste de velocidade. A gente está num lugar onde tem algumas obstruções, que são essas palmeiras aqui. E pode ser que tenha algum tipo de obstrução. Mas mesmo assim, vamos fazer um teste e ver como é que vai. Primeiro passo é a gente vir aqui, no aplicativo da Starlink. Ele vai iniciar. E aqui, a gente tem a situação. Aqui ela está aparecendo online. Ela está offline, então o tempinho de atualização. Ela está online. E a gente tem aqui alguns dispositivos. A gente tem 12 dispositivos, que são os nossos celulares, mais alguns equipamentos que estão interligados. A Alexa, eu tenho que falar baixo, senão ela ativa aqui dentro. E começa a falar um monte de coisa. A gente vem aqui em teste de velocidade. E no teste de velocidade, a gente vai começar a testar a velocidade de comunicação da antena e do nosso roteador. Bom, a nossa antena está lá em cima. Ela fica fixa lá em cima, mas a gente tem a possibilidade de colocar ela móvel aqui embaixo também. A gente fez essa adaptação. E o teste está rolando aqui. Você tem aqui a velocidade de download. Deu 6.4 MB. E a velocidade de upload. Bom, para a gente é suficiente. Normalmente dá 70, 80 MB. Mas 6.4, tendo em vista que tem algumas obstruções, está atendendo bem. A gente está conseguindo baixar as coisas, fazer tudo. Só que se a gente quiser, a gente tira lá de cima e bota lá aqui embaixo. E a gente, executando o teste avançado de velocidade, a gente tem uma medida mais precisa. Tanto download, aqui está dando 140, 150 MB. Mais ou menos. A gente vai fazer o teste download, que é o teste de comunicação dos satélites com a antena, depois do roteador, do modem aqui, do roteador com os outros equipamentos. E são velocidades absurdas. E para a gente está ótimo. A gente está aqui, já está usando a internet para caramba, a Starlink, desde que a gente chegou. A gente chegou aqui, mais ou menos na hora do almoço. E vamos ver. Ao longo da noite, a gente vai testar bastante ainda. Bom, deu 102 MB do satélite com a antena. E do roteador com os equipamentos, está dando 270, 280 MB. Então, é muito rápido. E dependendo do lugar que você estiver, tendo essa facilidade que a gente tem, que é tirar a Starlink do teto e botar em qualquer posição, você pula essa barreira, que é o problema da obstrução. Onde, às vezes, você tem uma internet muito rápida, mas em função de um coqueiro, alguma coisa, você não pode, não precisa tirar o seu Motorhome do lugar para pegar sinal de internet. Isso aí. Então, pessoal, gostou? Curte aí, segue, continua acompanhando, que a gente vai trazer mais e mais novidades sobre a Starlink e uma série de modificações que a gente fez aqui no Motorhome. Valeu!